Bom galera, oficina do vizinho, a gente veio trabalhar, ficou no meio da rua, situação do cabo, cabo preto, aí, deixa eu focar, vira, precisa adivinhar como torceu isso aqui, essa aqui vai dar um cliente, aí ó, olha o que condenou o cabo aí, ó, alternador de chevette, que a galera fala, põe, pode pôr, aqui ó, cabo afundou aqui, ele vai trocar aqui, mas pra semana que vem já vou arrumar o alternador pra ele, que esse aqui não tem condição não, essas gambiarra e mata o peão, aí ó, vem do lugar certo aí, cabinha original, mando, a estatena, originalzinho de fábrica, e tá aí, a esquina está aí, a produção não pode parar, tem malado do outro lado do arroz, tá esperando pra ir embora, tá lá, esperando o dono de Sorocaba, tamo aí, vou trocar esse cabinho pra ele aqui, senhor amigo José, assim, um,